Sou um cowboy brasileiro Você não vai me vencer Esse prêmio eu vou levar O locutor começa a narração Manda abrir a porteira no grito da multidão O marroeiro é valente, eu preciso segurar Nos oito segundos o prêmio eu vou levar O ambulatouro pode sapatear Pode balançar a arena que em cima eu vou ficar O ambulatouro pode sapatear Você não vai me vencer Esse prêmio eu vou levar Depois que eu venci o touro Chegou a premiação Quando trouxeram o troféu Veio um grito de emoção Foi aí que minha esposa Correndo me acordou Levanta seu vagabundo Deixa de ser sonhado O ambulatouro pode sapatear Pode balançar a arena que em cima eu vou ficar O ambulatouro pode sapatear Você não vai me vencer Esse prêmio eu vou levar O ambulatouro pode sapatear